O atendimento de Maringá mostra agora os estragos registrados na Vila Operária. Uma casa de lanches foi bastante danificada por causa da chuva arada. Nós estamos aqui na rua Inhaúma, esquina com a Avenida Laguna. Estamos em um lava-jato, um lugar que lava veículos. Mas que devido às chuvas fortes que caíram ontem, olha como ficou o estabelecimento. Muita lama, muito barro, muita água e destruição. Além dessas imagens que o repórter cinematográfico Leco Mendes está mostrando, o perigo maior está aqui, bem neste local onde nós estamos. Inclusive, a Defesa Civil interditou porque a qualquer momento essa área pode cair, pode ceder. Inclusive, ela está escorada por aquele muro. Olha, pelo pé direito daquele muro. A água que caiu durante a noite foi tanta que aqui ao lado há o Brinco da Vila, o estádio que tem aqui na Vila Operária, um campo. E a água foi tão forte que o muro acabou cedendo, não aguentou. E olha o que fez. A água passou ali, arrastando todos esses vasilhames, deixando para trás um rastro de destruição. E foi tão forte a água que ali o portão quase foi levado. Você vê que é um portão de ferro, forte, concadeado. E ele entortou devido à força da água. Que coisa, hein, gente? Quanta água aqui caiu, hein? Rapaz!